Chacoque! E quando alguém perguntava do que eles mais gostavam, o velho dizia assim. Churraque, mochiba, cantando pra mim, velho, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churraque, mochiba, cantando pra mim, velho, é disso que o velho gosta, é isso que o velho é o velho. Ai! Vá, já caiteiro! E foi assim que aprendi, agora sai do que é bom, a boca me acordou na plantar sem sair do dom. Ser amigo dos amigos, nunca fugiu do perigo, meu velho pai me ensinou. Eu que vivo a cantar, sempre aprendi a gostar do que o meu velho gostou. Churraque, mochiba, cantando pra mim, velho, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Vai! Vai! Primeiro dado, uma praia da outra, Chinaver!